Essa semana nós estamos exibindo reportagens especiais sobre o novo ensino médio. Hoje, o repórter Glauco de Queiroz mostra como algumas escolas já experimentam o formato desde 2020. Oficialmente, as mudanças passam a valer a partir deste ano. Algumas escolas públicas do país foram escolhidas para implantar o novo ensino médio de forma experimental a partir de 2020. No Distrito Federal, por exemplo, 12 unidades já funcionavam com as mudanças desde o ano passado, 5 na segunda série e 7 na primeira. Em 2022, todas as 93 escolas estarão com o novo ensino médio implantado. Nós fizemos uma implantação e uma avaliação em Loco a partir de setembro de 2021. Então, ainda temos dados frágeis da implantação, mas vemos um despertar no nosso aluno de buscar o seu projeto de vida. As escolas particulares também são obrigadas a implantar o novo ensino médio a partir deste ano. Para isso, devem ter a proposta pedagógica aprovada junto ao Conselho de Educação do Estado. Algumas se adiantaram. É o caso da escola em que a Alessandra trabalha. O grupo de trabalho sobre o novo ensino médio existe desde 2017, quando já se pensava no novo ensino médio muito antes da legislação. E a maior dificuldade que enfrentaremos nessa implementação é realmente a conscientização dos nossos estudantes e a confiança de suas famílias nas escolhas que eles farão. No novo ensino médio, o aluno aprende o básico das disciplinas e escolhe uma área de conhecimento em que deseja se aprofundar. Por exemplo, se pretende ser engenheiro, pode cursar cálculo, se jornalista, matérias específicas de linguagens. Para educadores e estudantes que participaram do experimento, essa escolha será um dos maiores desafios daqui para frente, mesmo sabendo que é possível mudar o itinerário no meio do caminho. À medida que a gente também está avançando, eles estão acostumando, estão entendendo essa ideia do processo da semestralidade, estão entendendo esse sistema de créditos, estão entendendo a vantagem que é você poder escolher parte do que você quer trilhar. Então, isso é uma coisa muito interessante. O novo ensino médio coloca o estudante como esse protagonista, como essa figura principal, tornando a pessoa muito mais crítica e proativa, ativa dentro do seu próprio processo educativo. A figura dos professores ainda se faz presente e fundamental nesse contexto.